Quem no meu show, não sei se foi piada ou foi sério, que você falou que a Glória Pérez estava no teu show. Rapaz, espera aí, Glória Pérez, a diretora da Globo. Não, a diretora não, dela. Essa história, eu fico até triste quando eu lembro. Não, pô, eu estava fazendo show na Casa da Comédia Carioca, meu show solo. Interagindo com o pessoal aqui, o pessoal ali, o papai. E aí teve essa suposta Glória Pérez. Suposta. Ela do nada, eu nem cheguei a interagir com ela. Na verdade, eu estava interagindo com a galera que estava no mesmo grupo em que ela. Aí eu estou interagindo com o pessoal aqui, aí ela corta a interação e fala, Vem cá, você não está me reconhecendo ou não? Aí ficou esse climão assim no show. Caraca. Eu, como assim, a gente se conhece? Falha aí, falha aí. A gente se conhece? Você trabalhou na mesma padaria que eu? Não, a mente, a tua mente começa a querer puxar, né? Tu está olhando a fisionomia da pessoa e a tua mente começa a trabalhar. Cara, da onde, mané? Diretor de novela. E aí ela, não é possível que você não está me reconhecendo. Aí eu falei para a galera, pô, mané, estou me sentindo mal, mané. Pô, não é possível. Aí eu, por que que eu tinha que te conhecer? Aí eu, me dá uma dica. Aí ela, pô, eu perdi uma filha. Eu falei, que dica merda, hein? Não, só piorou a minha situação. Pô, que dica, hein? Caraca. E aí eu, cara, tu perdeu... Tu perdeu, mano. Filha, mano. Aí eu não vou perguntar, né? Eu não vou a fundo nessa história que, porra... É, brava a história pra caramba. Aí eu, para mudar de assunto, aí eu pedi, pô, fique em pé aí. Aí eu falei para ela, fique em pé aí e olha para a galera para ver se... Só eu mesmo que sou um merda, entendeu? Se a galera te reconhece. Aí ela levantou, olhou para trás e aí começou a burburir na plateia. Ai, não acredito. Ai, não é possível. Isso, aquilo, outro. Aí eu, caraca, eu sou um merda mesmo. Aí eu, poxa, desculpa, não estou reconhecendo não. Aí ela falou, eu sou a Glória Pérez. Aí eu, porra, já sabia, pô. Estava de zoeira e fiz essa brincadeirinha. Claro que eu sei quem é a Glória Pérez. Aí ela falou, inclusive, eu vim no teu show para te convidar para a minha próxima novela. Caraca! Aí a galera aplaudiu, veio abaixo. Cara, vou fazer novela, rapaziada. Falei, até brinquei, eu não vou ser bandido nem traficante na novela não, né? Não, até brinquei na hora. Eu que era atração da noite, quando acabou o show, ninguém tirou a foto comigo. Todo mundo estava tirando foto com ela, com a Glória Pérez, né? Postando, marcando Glória Pérez, cara. Eu peguei esse vídeo, postei, aí começou os comentários. Não é a Glória Pérez, não. Caraca! E aí vinha outros comentários de pessoas que já trabalhou com a Glória Pérez. Falando, caraca, parabéns, irmão, essa mulher é incrível, pá. Eu falei, então é a Glória Pérez, sim. E se você já trabalhou com ela. Tá vendo o vídeo e... Tá reconhecendo ela, é ela. Então é ela. E aí ficou nisso. Bateu 100 comentários, 50 era não Glória Pérez e 50 era Glória Pérez. E até hoje eu não tava... Não, escuta. Aí eu fiquei nessa. Aí meus amigos começou a investigar. Começou. E aí eu fui no Instagram da Glória Pérez mesmo. Eu escrevi no Instagram lá, Glória Pérez. Ela nem me seguia. É, pô. Pessoas que estavam com ela nesse show comentou, aqui você no vídeo. Marcou ela e cliquei no Instagram dela. Cara, essa mulher não é Glória Pérez porra nenhuma que trollou. Trollou todo mundo. Todo mundo tirou foto com ela. Caraca, velho. Mas aí, mas aí. Isso foi o maior trollagem do ano. E eu postei, eu cheguei em casa depois do show, fiz história. Gente, vou fazer novela. E agora? Aí a galera tava respondendo. Caraca, vou voltar a assistir a Globo só por causa de vocês, cara. Eu aumentei a audiência da Globo sem nem fazer porra nenhuma na televisão.